Oi, gente! Então, bora lá continuar esse vlog em Nagoya. A próxima parada minha foi no Distrito Comercial de Ossu, que fica pertinho do Shirakawa Park, tá? Que é um parque ali em Nagoya. Então, né, esse Distrito Comercial tem bastantes lojas, assim, e também muitas comidinhas. Fui mostrando aí pra vocês como que é, é uma rua coberta, né? Muito parecida aqui com a Unishik Market, que tem aqui em Kyoto. E ali eu achei bem legal que tem várias lojas, assim, comidas diferentes de outros países. É bem ocidentalizado. Vocês vão ver aí que também tem bastante lojas de roupa, comida, né, aí vietnamita. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês também. Tem comida brasileira, comida indiana, comida, né, do Nepal. Então, é uma rua, assim, que tem bastante variedade, né, de comidas realmente diferentes. Tá bom? Aí eu vou mostrando pra vocês. Que lindo! E, claro, né, já vi de longe aí um pet shop, já fiquei de zóio, bastante coisa diferente. Coisa de pet. Bem bonitinha a lojinha. Eu achei um restaurante aí, né, que é francês, que chamava Watanabe. Achei bem parecido, assim, sabe? Mas achei menos movimentado. Aí mesmo por ser, né, uma cidade grande. Mas bem parecido, né, gente, com o Nishik Market. Eu achei ele mais amplo e tem muitas lojinhas de roupas. Aí, gente, frango assado. Nosso Brasilzão aí, ó. Osso Brasil. E, claro, que temos aí, né, o happy hour aí, ó, das 17h às 20h. Bem brazuca, né, gente? E os pratos também, bem típicos do Brasil. Tem música até brasileira. Nepal. Temos aí, né, uma cervejaria alemã e também uma pizzaria aí, né, bem italiana. Olha aí a cervejaria. Tem várias marcas, tem alguma coisa de Istambul também. Eu achei, assim, um lugar bem internacionalizado. E as luxinhas, luxinhas que eu amo. Olha quanta roupa. Roupa tudo diferente, gente. Nada a ver com a moda japonesa. Tinha umas coisas bem estampadas. Realmente de outros países mesmo. Gente, no fim, não comi aqui. E tô continuando. Acho que tem, tipo, um templo, será? Tem umas comidinhas de rua. Pesquisando agora na internet, gente, eu vi que esse templo aí se chama Ossu Kanon. Não sei se é assim que fala. Gente, eu dou nada. Achei um templo aqui. Olha aqui as artes. Achei um templo aqui. Gente, realmente aqui é cidade grande, viu? Olha os cruzamentos. Olha. Primeira vez que eu vejo o morador de rua. Gente, acho que ali tá tendo um circo, né? É um circo mesmo. Ah, acho lindo aqui, tipo, a vegetação, as árvores. E aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Olha, gente. Temos bicicleta. Para alugar pelo jeito elétrico. Olha o meu almoço. É melançada. Olha aqui. Olha o almoço. 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 Olha a almoço. Olha o almoço. Olha o almoço. Cheguei no hotel, galera. Ó, um hotelzinho bem bonitinho, né? Pequenininho, mas gostei. Ó, tem a TV, tem uns cabideiros e o banheiro e o lugar pra tomar banho. Acendeu. Ai, tirou o tênis um pouquinho, ó. Achei bem bom, gente. Ai, pra passar uma noite, né? Porque acho que o podcast vai até tarde, como começa nove e meia. Eu resolvi, né, dormir aqui pra amanhã eu voltar pra Kyoto, até porque amanhã já trabalho. E é bom que eu já deixo a mochila aqui. Aí eu quero passear mais ainda. Meu Deus do céu, hoje vai ser bem cansativo. Mas tá muito legal, gente, o passeio aqui. Gente, agora eu vim num bairro chique, viu? Bairro chique aqui de Nagoya. Ó. Tem a loja da Ralph Lauren. Já vi Louis Vuitton. Tem um monte de coisa chique aqui. Tem um monte de coisa chique aqui. Da Kochi também. Vou mostrar a torre. Oh, microchile. Oh, microchile. Oh, microchile. Achei chique Olha, gente, a Louis Vuitton Bem bonita, eu acho Olha o tamanho desse donkey Ali Estou chegando no castelo de Nagoya, gente Tá escondido aí, tô vendo uns paredão Olha, gente, a fortaleza que eles faziam, né Por causa de guerra e tudo mais, ó Bem alto Vamos atrás do castelo agora Ele tá escondido Vamos lá, ó Tá tudo escondido, gente Vamos lá Eu vi que tá fechado por dentro já Mas daí, pelo menos, vamos ver fora, né, gente Vamos ver fora Tô achando que eu não vou nem conseguir entrar ali, gente Se não der amanhã cedo eu vou vir Pra tirar umas fotos É, gente Tá fechado mesmo Gente, tá fechado Gente, fechou Vou ter que voltar amanhã cedo Ô, Jesus Cristo Então bora voltar amanhã, né Oi, gente Vocês viram, né, que não deu certo Eu ir no castelo Então eu vim pro hotel, né, dar uma descansada Me arrumar Tá bom, ó Dei uma arrumadinha E agora eu vou pro podcast Partiu, gente Meu lookzinho Vai aparecer mais pra cima, né Deixou um lookzinho mais confortável mesmo, gente A mesma blusa Que eu usei o dia inteiro E é isso Partiu Então, gente A gente acabou de terminar aqui o podcast Acho que foi um sucesso, né Olha a pizza, gente Que delícia Acho que isso aqui é de marguerita Acho que é, né E olha aqui O bandinho O rodela E aí, galera Foi um prazer, viu Olha lá A gente que agradece a sua presença Ter saído lá de Kyoto Não, meu querido Passa a câmera dela lá, meu querido Tá meio de longe Mostra ele lá Tope demais Quero agradecer a presença dela Foi top demais Conhecer um pouco da sua vida Da sua trajetória Obrigada Espero todo o sucesso do mundo E galera Quem não é inscrito Se inscreve aí Acompanha a rotina dela Que é diferenciada É diferenciada Obrigada, gente Obrigada mesmo É nóis Tamo junto Gente Cheguei no hotel O rodela Me deu aí Uma caroma Graças a Deus Foi um sufoco Gente Chegar no podcast E aí, gente Vocês gostaram Do nosso bate-papo Espero que vocês tenham gostado Viu E bora lá descansar Um pouco Que amanhã Gente Já que hoje não deu Para ir no castelo De Nagoya Amanhã cedo Eu irei Agora partiu Tomar um banhinho E dormir Gente Já estou de pijaminha Para descansar Né, gente Porque hoje o dia Foi corrido Desde as 5 da manhã Acordada E amanhã Eu vou ainda No castelo de Nagoya E depois Eu vou para Kyoto E amanhã ainda trabalho, gente E eu não cumpri ainda a passagem Eu vou ver agora Mas boa noite Né Aqui Vou dormir É quase 2 horas da manhã E amanhã Continuamos o vlog Aqui, ó Já apareço aí Para vocês Gente Bom dia Japucas Acordei Já me troquei Me arrumei Vou tomar um cafezinho Aqui no hotel E partir o castelo De Nagoya Porque 11 e É 11 e meia 11 e meia É meu Meu ônibus Então vou lá Dar uma passeada Talvez em outro lugar E daí Partiu Kyoto Olha o café da manhã Do hotel Tava incluso Na diária É um café Bem reforçado mesmo Gente O japonês gosta Assim Gente Tô saindo do hotel Muito bom Café da manhã Top Café bem japonês Mesmo Que tem Comida Arroz Tia sopa Tia tudo Parecia Parecia um almoço E agora Partiu Castelo Olha gente Tem tipo Uma apresentação Do rei leão Pelo jeito E é realmente Da Disney Pô Queria Viu Queria Pena que ia ser Tudo em japonês E vamos continuar Indo Né Hoje tá aberto Gente E eu vou mostrar pra vocês Graças a Deus O último ponto Que eu queria vir Vou mostrar pra vocês Hoje tá aberto Tava fechado o portão E hoje tá aberto Olha lá Minha gente Tá aberto Partiu E fala sério Japucas Ontem deu errado Mas olha Esse sol Desse dia Esse céu maravilhoso Realmente Deus não demora Deus capricha Viu Ó Consegui Hoje eu consegui Gente Ó Tem uma casa de chá Aqui Ai gente É bem bonito Ó Tem um castelo Ali já Olha lá O bonitão Gente Pior que é longe O bagulho O negócio é grande aqui Por isso que tava tão escondido Mas olha que bonito Não Japão é top Né Japão é top Eu não sei por onde Que a gente entra Eu tô indo Meio na cega Gente Ah gente Vir pra Nagoya E não vir ver O castelo de Nagoya Não dá Ah né Não dá mesmo E abriu as nove Agora são nove e meia Nossa Bem bonito Bem bonito mesmo Só deixa eu ver por onde Que entra Acho que entra por aqui mesmo Vamos ver aqui Garden Tear house Este gate Acho que é pra lá mesmo O castelo tá Tem banheiro pra lá Então bora O pessoal tá fazendo a limpeza aqui Olha gente E vamos lá Banheiro aqui Banheiro aqui Acho que tem tipo umas Umas vendinhas E aqui E aqui é a entrada Gente Nossa Olha que espação Enquanto né Vou indo pro castelo Eu vou contando um pouco Eu vou contando um pouco da história Pra vocês aqui do castelo Então Japucas O castelo de Nagoya É um dos pontos turísticos Mais populares e importantes Da história do Japão né Localizado na província de Aite Na cidade de Nagoya O castelo é cheio de vida Com muitas obras de arte E também objetos históricos E além né Desse castelo tradicional Todo o ambiente Como os portões Paisagens Árvores Rios Jardins Casa de chá E o palácio né Romaro Proporciona Uma viagem cultural Maravilhosa E isso tudo Gente Por 500 ienes Então né Inicialmente O castelo começou A ser erguido Por Shiba Yoshimune Em 1525 E depois né Ele foi conquistado Por Oda Nobuhidi E depois foi abandonado Aí em 1610 Togukawa Ieyasu Ordenou a construção De um novo castelo No local Que foi concluído Em 1612 Como a maioria Dos castelos Do Japão Ele foi destruído Na segunda guerra mundial E depois foi reconstruído Até 1959 E algumas obras E objetos históricos Foram salvos E encontro-se em exposição Dentro do castelo E o castelo É famoso Pelos seus golfinhos Dourados Que chamam né Quinchate Que é um símbolo De autoridade Do senhor feudal Que fica ali Na pontinha Eu vou até colocar Uma fotinha Aqui do lado Gente eu tô com o look Até combinando Com o castelo Verdinho É bonito Viu Agora partiu Tirar As fotos Vamos ver se dá boa Tirar sozinha Bonita Tinha que fazer Uma foto Né gente Bem turística Aqui tira foto sozinha É tenso Olha que linda E aí Eu paguei R$1.200 E depois eu posso Pegar pela internet Em sete dias Mas olha Foto bem boa Tem a data Olha gente Né lindo É muito lindo Olha o tamanho Territorial Desse castelo Gente Tem muita coisa Muitos jardins Um lugar Mais lindo Que o outro Eles pensam Em todos os detalhes Né E aí Muitos jardins Gente Pensa Os muros Aqui né Na época Da guerra Pra ficar Bem protegido Mesmo Viu Que tem Esse daqui E na saída Tem outra Que é Pra não passar Mesmo Acho muito doido Isso Não Aqui é muito bonito Ai gente Fico imaginando Aí O pessoal Do passado Como que Viviam aqui Esse mesmo lugar É muito doido Né Pense o cheiro Dessas flores Dessas flores Que eu não sei Qual flor Que é Se vocês Souberem Coloca aí Nos comentários Muito cheiroso Gente Que lindo E olha Olha que dião Né vocês olha lá o topinho deles aqui é muito grande gente, já estou na estação de Nagoya e eu estava procurando essa loja gente chama Donguri vou mostrar para vocês, eu não acredito, fechei tem os amantes de Totoro, olha ali gente, um é um é, um é, olha pelo mundo aqui gente tem tudo da Estúdio Djiburi, olha que lindo Uau, que lindo gente ó que lindo gente Esse diyor deixa eu pegar ó O que é isso? 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 O que é isso?